O conceito de inflação desperta debates acalorados entre economistas, pois quase sempre está associado a um fenômeno indesejado pela população em geral, o aumento dos preços. Como ninguém gosta de pagar mais pelo mesmo produto que comprou na semana passada por um preço menor, uma sombra paira sobre consumidores e mercados. No entanto, esse conceito varia consideravelmente entre diferentes escolas de pensamento econômico. A visão convencional muitas vezes nos leva a acreditar que a inflação é simplesmente um aumento geral de preços ou a criação excessiva de dinheiro pelo governo. E ainda há economistas que defendem a inflação como positiva. Esses, por coincidência ou não, quase sempre estão com suas carteiras intrinsecamente ligadas aos estados. Mas, antes de prosseguirmos, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para que o YouTube te avise sobre novos vídeos. Em uma abordagem mais aprofundada, a escola austríaca de economia nos oferece uma interpretação mais rica e intrigante da inflação. Para os economistas austríacos, a inflação é definida como a perda do poder de compra da moeda. Essa abordagem desvia o foco da ideia tradicional de que a inflação se resume a um fenômeno monetário ou um aumento de preços. Mises, em particular, considera a inflação como um fenômeno econômico mais amplo e profundo, cuja verdadeira natureza está na erosão do poder de compra da moeda. Essa interpretação se baseia no princípio de que o Estado monopoliza a moeda. Portanto, qualquer perda de poder de compra decorrente da inflação deve ser diretamente atribuída às ações governamentais. A perspectiva austríaca expande essa ideia ao destacar que a inflação é, em essência, um fenômeno individual. Isso ocorre porque a inflação afeta cada indivíduo de maneira única, como os preços aumentando em graus variados, dependendo dos produtos ou serviços que cada pessoa consome regularmente. Isso contrasta significativamente com as correntes de pensamento keynesianas e monetaristas, predominantes nas políticas governamentais atuais. Essas escolas defendem a impressão de dinheiro como um meio de estimular a economia, atribuindo o aumento de preços aos empresários e ignorando a complexa dinâmica do mercado. A perspectiva austríaca desafia a ideia de que a criação de dinheiro é positiva e essencial para o desenvolvimento econômico. Isso porque parte da premissa que o ato de consumir é uma situação vantajosa para todas as partes envolvidas. Em uma transação, tanto o comprador quanto o vendedor saem ganhando. O comprador valoriza mais o produto ou serviço do que o dinheiro, enquanto o vendedor prefere o dinheiro em vez do produto ou serviço. E a inflação opera distorcendo esse equilíbrio saudável ao corroer o valor do dinheiro recebido pelo vendedor. A inflação acaba com a previsibilidade dos agentes econômicos, impedindo a correta precificação de seus ativos e passivos, resultando em um descompasso entre o futuro e o presente. A abordagem austríaca revela que a inflação tem um impacto individualizado sobre cada participante do mercado. Embora seja frequentemente discutida de maneira coletiva, ela se manifesta de forma individualizada na vida de cada pessoa, sendo inútil para a maioria dos indivíduos levar em consideração índices de preços oficiais para dimensionar o impacto da inflação nos seus custos de vida. Por exemplo, o Índice Oficial de Preços no Brasil, o IPCA, calculado pelo IBGE, é baseado na variação de preços de uma cesta de produtos selecionados pela média dos hábitos de consumo de uma população grande e heterogênea. Dessa forma, podemos imaginar que a variação do preço do esmalte de unhas representará pouca ou nenhuma influência no índice, mas por sua vez será decisivo na vida de uma manicure. Portanto, a experiência da inflação é única para cada pessoa, refletindo seu padrão de consumo, preferências e necessidades. Assim, a inflação, ao corroer o poder de compra da moeda, afeta diretamente essa dinâmica de ganho mútuo que está no cerne do ato de consumir. Isso apresenta desafios tanto para compradores quanto para vendedores, distorcendo a percepção de valor em cada transação. Com isso em mente, torna-se claro que a inflação vai além de números e percentuais, sendo um fenômeno complexo com implicações profundas e duradouras para a economia e a vida de cada indivíduo. A inflação não é apenas um indicador econômico, mas sim um reflexo da saúde de nossa economia e da nossa relação com o dinheiro. Em última análise, a inflação revela o quão bem o sistema monetário atende às necessidades de cada cidadão, destacando a importância de políticas monetárias prudentes para a manutenção do bem-estar econômico. Este vídeo foi resultado da colaboração entre Hugo Quinteiro, Edilé e Leandro Brito. Inscreva-se no L de Liberdade, curta e compartilhe este vídeo. Se você preza pela liberdade, considere nos apoiar tornando-se membro do canal. Até o próximo vídeo.